Olá pessoal, vocês estão aqui no meu canal e pessoal, ó, hoje vamos falar de ângulos de cabelo na hora de fazer papel. Muita gente tem dúvida, né? E vai ser bem interativo, ó, tá vendo aqui atrás? Já tem um cabelo aqui e vou mostrar pra vocês como que vai funcionar esses ângulos, que é muito importante. Isso chama-se Engenharia das Mechas, vou passar pra vocês dicas preciosas, mas antes disso, já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o seu like, que ele é muito importante, porque nesse canal aqui vocês aprendem mesmo, tá? Então bora comigo! Vamos lá, pessoal, aí nesse cabelo, ó, eu dividi orelha e orelha, tá? Essa primeira divisão, eu faço ela, né, depois eu posso estar alterando, mas antes de dividir o topo, eu faço essa divisão, orelha e orelha, como vocês podem estar vendo, e essa divisão, então, ela vai acabar conectando franja e o topo também, tá? Então, por que eu já deixo dividido agora e depois se for fazer subdivisões, eu faço depois? Porque eu vou ver se eu fiz muita mecha atrás ou não, então tudo isso altera muito. Mas olha na parte de trás como é que foi feita a divisão, dividir a coroa, tá, gente? Pessoal, presta atenção, gente, assiste o vídeo até o final, tá? Assiste o vídeo até o final porque são informações de milhões importantíssimas, que muitas vezes nem curso o pessoal passa, então eu vou passar pra vocês. A coroa, pessoal, que foi dividida aí, como vocês podem estar vendo, a coroa, ela vai cobrir o cabelo, tá? Então eu falo que ela é cereja do bolo. Então vocês, é, observem que eu fiz uma linha normal, reta, e agora, ó, eu fiz um zig-zag pra demonstrar. Zig-zag é quando eu quero um acabamento mais suave, tá? É, quando eu quero, de repente, ah, esconder branquinhos, eu quero deixar uma raiz mais grande, é, quando eu quero fazer, não quero fazer aquelas mechas muito cravadas, então faço o zig-zag. Mas quando eu quero fazer um trabalho, que eu vou fazer, de repente, um esfumado no final, mas eu quero trabalhar entre intensidades e suavidades, então é linha reta, como vocês podem estar vendo, sem zig-zag é a divisão. Então, pegue essa dica, porque essa dica, ela é importante na hora de você fazer os seus trabalhos, tá? E na sequência, tá vendo, nessa parte do meio, eu fiz dois quadrantes. Por que foi feito dois quadrantes? Esses quadrantes, pessoal, é normalmente onde a gente coloca o mega herb. Então é nessa parte que você vai intensificar, vamos supor, ah, eu quero fazer o acabamento aqui da coroa, que é a cerejinha do bolo, né? Vou dar até um pause aqui, vou dar um pause, opa, explicar melhor. Nesse meio, vamos supor, você fez ali em cima, que é a parte da cereja do bolo, que é a coroa. Certo? Tá ali pra cima. Mas nesse meinho, vamos supor que você quer intensificar um pouquinho mais. Você quer dar um loiro, você quer intensificar o loiro, quer fazer pontos de luz. Porque nessa região aqui, pessoal, é normalmente onde a gente coloca o mega hair. Quando é colocado o mega hair, é colocado justamente nesse meio ali, pra preencher. Então é um lugar de preenchimento, mas também de iluminações. Então, lá em cima na coroa, como eu mostrei pra vocês, é a cereja do bolo. Ali, eu posso deixar ele mais suavizado, eu posso não fazer tantas mechas, eu quero deixar, de repente, uma raiz mais longe, ou uma raiz mais perto. Lá em cima, como vocês podem ver, gente, aquilo ali pra cima, não sei onde tá, ali pra cima, que é a coroa. Nessa parte, não pode ter erro, tá? Não pode ter erro. Não pode ter mancha, é a hora do acabamento. É a cerejinha do bolo, é a cortina do cabelo. Quando você solta, ele cobre o cabelo, certo? Então, ali você vai fazer um design. Então, você pode fazer com ou sem intensidade. Já no meio aqui, pessoal, mais pro meinho ali, ó, onde fica o mega hair, é ali que você vai ter mais intensidade, se você quiser fazer, tá? Então, bora continuando aqui. Tô adorando isso, gente, reagir aqui a essas partes de ângulos, porque são importantes. E como eu mostrei pra vocês, ó, aqui foi feito dois quadrantes, mas a forma que você quiser fazer, você pode fazer diagonal, se você quiser fazer mais efeito contorno, tá? Como eu tô mostrando, ó, linha retinha, tá? Sem zigue-zague, diagonal, você vai ter intensidade com efeito mais contorno. Pegue essa informação, tá? Pegue essa informação, porque ela vai ser útil. O que é efeito contorno? Quando ele vai conectar a lateral, ele vai descendo mais pras pontas, tá? Quando você faz, ó, como eu tô mostrando, mais em linha horizontal, retinha, sem zigue-zague nenhum, você vai dar intensidade, que é mais ou menos quando coloca o mega hair, que é pra dar intensidade, encorpar o cabelo. Então, já sabe, eu preciso intensificar, eu quero um loiro explosão nessa área. Então, linha reta, né, sem zigue-zague. Mas, se você quer dar explosão, olha ali, né, com contorno diagonal, zigue-zague, pra dar suavidade, entendeu? Como assim, André, suavidade? Quando você quer misturar natural com loiro, quando você não tem a intenção de super explodir aí de loiro o cabelo do seu cliente, tá? Então, funciona assim. Como também, em linha reta, zigue-zague, você vai ter explosão, porém, com suavidade, tá? Zigue-zague, ele vem pra suavizar as nossas vidas. E na parte de baixo, pessoal, como eu tô mostrando aí, tá vendo aqui no ombro dela? Essa parte de baixo, ela faz aquele finalzinho das mechas, pra não ficar escuro. Então, quando o seu cliente jogar o cabelo pra frente, ou tirar uma foto, essa mecha, bem no início aqui da nuca, ela que vai fazer, tá vendo, ó? Ela faz a conexão com a parte de cima, por isso que ela está ali. Então, nessa parte, pelo menos a primeira mecha, ela tem que ser mais iluminada, senão fica escuro aqui, tá? Isso é ângulo. Você tá vendo o que eu tô mostrando, ó? Se for na diagonal, em zigue-zague, nós vamos dar suavidade, porém, ele vai fazer, ó, além do contorno, ele vai cobrir esse espaço que fica na frente mais vazio, tá? Então, essa primeira mecha tende a ser mais iluminada, até mesmo quando a sua cliente prender o cabelo, né? Pra não ficar aquela nuca mais escura. Então, eu tô mostrando aí, ó, tudo na diagonal, se você jogar na diagonal em linha reta. Aí você vai dar intensidade, você quer fazer um loirão intensificado na sua cliente. Quando você faz assim, na horizontal, tá vendo, como eu estou mostrando aqui agora no vídeo, você não vai dar efeito contorno, tá? Então, diagonal em linha reta, vai ter intensidade com contorno. Horizontal, tá? Se você for horizontal, aí você vai dar intensidade, tá bom? Mas lembrando que a ideia aqui desse ângulo, pessoal, é ele vir aqui na frente, mas ele não deixando o vácuo escuro. Pessoal, muita gente acaba errando nisso, tá? Fica esse vácuo escuro. Olha agora, eu tô fazendo zigue-zague. Anderson, por que zigue-zague agora? Porque eu quero a suavidade. Sabe quando eu quero iluminar o cabelo da minha cliente? Eu não quero deixar ele super explosão, mas também não quero deixar o vácuo escuro. Então, nessas primeiras mechas, é importante fazer isso. Mas presta atenção aqui nessa imagem. Vou até dar uma pausa, ó. Pausei. Aqui nessas primeiras, ela não tem muito cabelo. Tá meio quebrado, é pequenininho. Isso é muito comum. Acontece muito, tá? Nesses casos, não faça essa descoloração nesse cabelo. Presta atenção nisso. Não faz descoloração nesse cabelo, por quê? Às vezes a cliente não sabe que ela tem cabelinho curto ou esquece de algum motivo. Aí você vai fazer uma descoloração nesse cabelo. O que vai acontecer? Vai ficar aquele cabelo descolorido, claro. Vai dar a impressão que quebrou esse cabelo. Até na hora de você tirar foto, esteticamente, não fica legal, tá? Então, o conselho que eu dou, se tiver curtinho, não faça a descoloração. Parte pra mecha de cima, porque ela mesmo assim, ela vai fazer ainda o preenchimento da mecha inicial aqui, quando você terminar o cabelo. Bora continuar o vídeo aqui. Então, pegaram essa dica aí, né, pessoal? Se tá curtinho, não façam. E lembrando que essa parte de baixo, tá? Ah lá, tô mostrando, inclusive, os curtinhos, ó. Isso é muito interessante. Agora, voltando a falar sobre essa primeira parte. Agora, eu estou mostrando aí em zig-zag, tá? Fazendo um zig-zag nesse cabelo pra dar suavidade. Lembrando sempre, novamente, zig-zag eu trabalho pra dar suavidade. De repente, eu quero fazer transparências, eu quero fazer iluminações, aonde vai ter fundo escuro com fundo natural. Ou melhor, fundo descolorido. Então, eu quero fazer essa mesclagem. Mas, Anderson, eu posso fazer tanto eriçado com zig-zag também, linha reta, com intensidade? Posso? Pode. Depende do que você quer. De repente, é só que a gente tem muito cabelo. Você precisa intensificar algumas partes do cabelo. Então, você pode trabalhar entre zig-zag, né, pra dar essa suavidade. também em barra, né, em linha reta pra dar intensidade. Você pode trabalhar assim. Mas, é sempre legal ter um fundo de uma mecha sem descolorir, tá? Que seria uma sombra. Senão, você deixa muito loiro o cabelo do seu cliente. Mas, olha aí, pessoal. Fiz uma divisão mostrando pra vocês pra explicar melhor. Agora, eu vou explicar sobre o iriçado, tá, pessoal? Eu fiz ali uma linha reta, o iriçado. Estou utilizando um pente bem comum, que é um pente de iriçado. E estou explicando como iriçar. Você vai pegar a mecha, né, você vai segurar bem na sua mão. E aí, você vai limpar, limpar ela com suavidade. Lembre-se sempre, pessoal, na hora do iriçado, tudo que sobe nos trancos e barrancos, né, que for ali difícil de subir, vai voltar também nos trancos e barrancos. Então, tome cuidado, tá? E é sempre interessante você segurar bem essa mecha, como eu estou mostrando no vídeo. E quando você vier com o pente, você vier suavizando, tá? Limpando ele primeiro, pra depois travar. Se você já vier com força agora, amiguinhos, o que vai acontecer? Você vai travar antes da hora. E aí, ele vai começar a subir com dificuldade. Mas, olha, é uma mecha bem grossa. Olha como eu estou trabalhando as minhas mãos com tranquilidade antes de chegar na raiz. Tá vendo, ó? Eu limpo, vejo que já está subindo. Tá vendo? Olha como é que eu já estou deixando ele em um formatinho ali do qual eu preciso, mais suave essa mecha. E aí, né? Já estou... Repara que dois dedinhos da raiz, ele já parou. Só que eu não travei ele, tá vendo? Eu fui com suavidade. Eu chego ali, travei. Travei não, limpei e parei. Agora sim eu vou travar. Daqui por diante, você vai colocar um pouquinho mais de força. Porque aí você vai travar ele pra quem não fique voltando na hora que você for aplicar aí o seu pó descolorante. Entenderam? Então, vou recapitular pra vocês, ó. Vai com suavidade, vai subindo, segurando bem essa mecha. Olha como eu estou segurando ela. Até três dedos da raiz. E aí sim, não é que você limpar quando tiver que limpar nesse comprimento, aí você trava ele lá, tá? Aí você pode travar. Aí dá tudo certo. Fazendo isso, você travou o cabelo e você tem uma mecha limpa pra você poder trabalhar, pessoal. E detalhe agora, ó. Com o pente, você vai abrir essa mecha. Olha como eu estou mostrando esse vídeo. Gente, é dica de milhões, hein? Abre ali com o pente. Segura. Aí sim, você vai colocar o papel. Quando você abre essa mecha no pente, o que acontece? Fica mais fácil pra poder espalhar o pó descolorante. A espalhabilidade fica mais fácil. Por quê? Porque você vai ter uma descoloração mais uniforme. Não fica uma descoloração ali que de repente, sabe, é muito chato isso. Você de repente não aplicou direito e aí você vai abrir o cabelo, miga, tá cheio de pontos ali que não tá descolido direito. Estamos utilizando aqui o pó Super Cloud da Camus, que é um pó maravilhoso com uma tecnologia topzera, principalmente pra quem tem cabelos escuros. Ele ajuda a estar neutralizando esses tons mais avermelhados, porque nós pretendemos chegar na altura de nove, né, que é uma altura que é 100% amarelo. Então, antes de chegar lá, tem muito vermelho no cabelo. Por isso que fica laranja, vermelho, laranja. E o culpado disso é o vermelho, tá? Então esse pó tem essa tecnologia. E uma outra coisa também, ele também tem plex na fórmula. Ele tem plex, então você não precisa acrescentar plex nele pra fazer um cabelo mais processado. E outra coisa também, pra espalhar o produto, tá? Ele é muito fácil espalhar. Pega essa dica também, não acabou, ó. Perceba uma coisa, a quantidade de produto. Não tem muito produto, né? Estão percebendo? Pega essas dicas, gente. Pega essas dicas, não tem muito produto. Porque estamos trabalhando com papel. Se você colocar muito produto, muito pó descolorante, amiguinha, o que vai acontecer? Vou até dar uma pausa aqui, ó. Se você colocar muito produto nesse papel, não se esqueça que nós vivemos uma lei da gravidade, coração. Vai pesar o papel, ó, BUM! Vai começar a sair da raiz e ele vai começar a pesar. Então, quantidade aqui, gente, é crucial pra vocês conseguirem fazer um trabalho legal, fora que você economiza. Então, ou seja, passe o produto no cabelo, mas ao mesmo tempo, amiguinhos, cuidado com a quantidade. a quantidade é o suficiente, senão você vai ter problema, o papel vai começar a puxar. A liberalidade vai puxar, ele vai pesar e você vai perder aí a distanciamento da raiz. Bora continuando então aqui, porque são dicas importantes, pessoal. Às vezes em curso, o pessoal não passa e eu acho importante passar. E nessa parte de fazer, gente, a aplicação, ela é muito importante, tá? É diferente da touca, por exemplo. no papel você tem que aplicar. E a detalhe, tá? Uma pausinha aqui. Olha ali pra vocês perceberem que o papel está aberto nas laterais. Por quê? Pessoal, a amônia do pó de explorante, o persulfato de amônia, os persulfatos que tem nele são voláteis, ou seja, eles sobem. É tipo álcool, né? O álcool você jogou ali, ele vai evaporar. Isso acontece também com a amônia. Quando você fecha o papel e fecha as laterais e deixa perto da raiz, por isso que dá muitas vezes aquela manchinha, sabe que fica meio cobreadinho, fica meio laranjinha? Isso é amônia, tá? Que está evaporando ali. Ela está passando por ali. Então é legal vocês deixarem as laterais abertas, tá? Porque assim, ela vai ser pela lateral e não vai ocasionar essas manchinhas que dá na raiz. Bora continuando aqui, que já estamos chegando no final do vídeo. Pessoal, se pegaram essas dicas, esses ângulos, topzera. Falem pra mim se vocês gostaram desse formato que eu estou participando com vocês. Coloquem embaixo antes se gostei, traz mais ângulos pra gente, traz mais dicas, segredos, mas com essa interatividade que eu acho que vai ficar mais fácil, né? Inclusive, pessoal, esse cabelo, eu estou continuando aí, mostrando. Fale pra mim se vocês querem também a continuação desse cabelo, mostrando também o porquê que estou utilizando, tudo que eu utilizei aqui pra dar o resultado final que deu nesse cabelo, né? Que ficou, né? Diga-se passagem, maravilhoso, né, gente? Mas aí, gostaram do vídeo, gente? Falem pra mim se vocês gostaram do vídeo. Eu achei maravilhoso esse formato, coloque aqui pra mim. Anderson, fale mais do esfumado, fale mais sobre ângulos, fale mais sobre aplicação de pó descolorante, fale mais, Anderson, fale mais pra gente. Coloque embaixo estão os comentários que eu vou ler, eu vou ter esse feedback de vocês, que vai ser muito importante pra mim também criar mais vídeos assim pra vocês, tá? E aproveitando, já falem pra mim de onde você está vendo esse vídeo, né? Qual a sua cidade, onde você viu esse vídeo, falem pra mim também, que vai ser muito bom saber onde vocês estão. E já sabe o que eu vou falar agora também, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, que ele é super, hiper, mega importante pra gente, porque assim, a gente sempre vai estar fazendo mais vídeos pra vocês, né? Nós, toda a equipe aqui, vai estar fazendo mais vídeos pra vocês, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário. Beijos, tchau, tchau!